Música 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 Que assim seja bem o seu brilho Meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem vem na vida e vem no prazo Vai, vai, vai Quem fica, vai, vai, vai Quem fica, vai O som me aquece a minha alma Minha minha calma Não esquece que eu não sei Quem que faz famintas O que eu aquece a minha alma Minha minha calma O que é isso? O que é isso?